O Programa Bacana, visando ajudar o processo democrático das eleições municipais, está colocando no ar os candidatos a prefeito de Berê. Disponibilizamos espaço para quatro temas. Cada tema terá três minutos de inserção aqui no seu Programa Bacana. Os temas são saúde, educação, saneamento básico e transporte e também novos projetos. Com isso, nosso único objetivo é poder manter você, eleitor, informado a respeito das propostas e dos projetos de todos os dez candidatos a prefeito de Berê. Olha, não se engane, a educação é o único caminho capaz de transformar a vida do seu filho. É o único caminho capaz de construir a oportunidade que o seu filho precisa. E nós vamos ter um braço muito forte na educação. Nós vamos construir pelo menos três projetos que serão revolucionários em Berê. Um é relativo à questão das creches. Não é possível em Berê ter apenas 34 creches. Nós vamos instalar creches em todos os bairros. Nós vamos fazer parceria com as igrejas, os espaços das igrejas. Você já percebeu quantas igrejas tem no seu bairro? Nós vamos aproveitar esses espaços e instalar creches. Hoje, lamentavelmente, em Berê, de cada dez crianças com idade entre 0 e 3 anos e idade pré-escolar, oito estão fora da escola. Eu vou acabar com isso. Criança, lugar de criança é na escola. E tem mais um detalhe. Berê, 47% das famílias são chefiadas por mulheres. Então, as mulheres não têm aonde deixar os seus filhos com segurança, sabendo que estão sendo construídos cidadãos da cidade, cidadãos do Brasil, cidadãos do Pará, para poder ter oportunidade de trabalho. Nós vamos acabar com isso. Nós vamos instalar creches. Nosso programa vai ser a Rede Aconchego, em parceria com as igrejas, com entidades comunitárias. Nós vamos abraçar e acalentar as nossas crianças, dando cidadania a todas elas. Vamos também construir um projeto revolucionário, que é um centro de formação pedagógica. O grande tema do Brasil é a construção de uma educação de qualidade. E nós vamos oportunizar isso para Belém. Nós vamos ter um centro de formação pedagógica, onde os professores poderão ter a permanência da reciclagem pedagógica, da construção do conhecimento. Então, os educadores, tendo essa oportunidade, tendo esse centro de formação permanente, é claro que nós vamos ter alunos com maior capacidade de absorção do conhecimento. E temos também um outro projeto, que vai ser a escola integral, aberta. O primeiro turno será o formato tradicional, a matriz que existe. O segundo turno, uma oportunidade àquele jovem que precisa de uma formação profissional de ter acesso à escola. Uma escola aberta à comunidade. Você vai poder ir para a escola, aprender uma profissão, ter uma oportunidade de um treinamento, de um curso, de um idioma, a pé, sem gastar o ônibus. E também os próprios alunos da escola. São formatos inovadores como esses que nós vamos construir um braço firme na educação em Belém. O meu compromisso é escola e creche para todas as crianças de Belém. E aí E aí E aí E aí E aí